E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alp Neonor que vale 144 reais. Pra você participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Alp e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui em mais um vídeo. E como de costume, vamos abrir caixas no csgo.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. E manos, essa semana está sensacional pra abrir caixas no csgo.net. Por quê? Porque o meu cupom promocional está te dando 35% de bônus no depósito e o site está com 30% de desconto em todas as caixas. Então é 30% de desconto e 35% de bônus. Está sensacional! Se você quiser depositar no csgo.net, o link do site está na descrição. Utilizando o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, você tem 35% de bônus no seu depósito. E se você for novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje eu estou com 700 dólares e 700 bonus points e vamos ver o que nós vai conseguir fazer com tudo isso. E se você quiser depositar aqui no site, você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. Lembrando, o link do site está na descrição. Utiliza meu cupom promocional, que é o Saulo, S-A-U-L-L-O, pra ganhar os 35% de bônus. Aí você clica em adicionar pontos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins, utiliza o cupom Saulo e clica no botãozinho azul. E caso você queira depositar por transferência bancária ou boleto bancário, você clica aqui em viaj2AP e seleciona o método de depósito que você quiser, utiliza o cupom Saulo e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que utilizando o cupom Saulo, além de você ganhar os 35% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de setembro é de uma AK-47 Fire Serpent Minimal Year de R$ 5.000. Isso mesmo, R$ 5.000. Pra participar do sorteio, é só você utilizar o cupom Saulo no csgo.net. Quanto mais vezes você utilizar, maior a sua chance de ganhar. E mandar print no formulário que está na descrição. Lembrando, o cupom é ilimitado. Você pode utilizar ele quantas vezes você quiser. Então vamos lá, rapaziada. 700 dólares e 700 bônus points. Vamos começar aqui na caixa do Fallen. Eu vou abrir três caixas do Fallen hoje. Três caixas do Coldzera. Vamos ver qual que vai dar melhor. Três do Fallen ou três do Coldzera. Vem faquinha, vem faquinha. Lembrando que o som eu não estou deixando com som, porque ele estava meio bugado ontem. Vamos ver se hoje... É, ele fica meio esquisito. Vamos deixar sem som mesmo. Olha só, veio uma USP Neonor que não valeu a pena, uma Alp Neonor também que não valeu a pena, e uma USP que eu confirma de que aí sim valeu a pena. 90 dólares. Ó, eu vou pegar essa Alp Neonor pra sortear pra vocês exclusivamente no vídeo de hoje. Pra participar do sorteio dessa Alp Neonor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AWP e o seu trade link do lado. Vamos lá, agora vamos abrir três caixas do Coldzera. Vamos achar aqui, Coldzera, Cold. E vamos abrir três vezes a caixa do Cold também, né? Porque vai que o Cold me dá, sei lá, uma Carambitlore. Só vem, Carambit. Só vem, papito. Ó, veio uma Alp Boom, uma Frontside e uma Desert Eagle. A Alp Boom e a Desert Eagle foram muito tops. A Desert veio provavelmente Factory New. Mano, essa Desert Eagle é muito louca. E valeu a pena, mano, valeu bastante a pena. A única skin que veio mais ou menos foi a K Frontside, que eu já vou até vender ela. Mano, eu vou vender essa Alp Boom também, vou guardar essa Desert Eagle Crimson Web, porque pode ser que eu pegue ela pra mim, porque ela é realmente muito louca. Vou abrir mais três do Cold. Mais três do Cold. E se eu não me engano, dá pra abrir mais uma do Fallen com esses 84 bonus points que sobrou. Tomara que venha... Não, deu ruim. Veio uma USP Business Class e duas Frontsides. 91 dólares, tá bom. Não foi péssimo. Agora a gente pega esses 84 bonus points e... Ih, não dá, dá pra abrir... Peraí, vamos conseguir cinco bonus points. Como que a gente consegue cinco bonus points? Abrindo umas caixinhas loucas aqui, mano. Vou abrir a minha própria caixa dez vezes. Vamos ver quantos bonus points a gente ganha. Nossa, a gente ganhou só cinco bonus points. É só um bonus points, na verdade. Caramba. Vamos lá, vamos torcer pra vir, sei lá, uma Gucci Autotronica. Boa! Veio uma Alpazimov e uma USP que eu conformo de. Alpazimov, 34 dólares. E a que eu conformo de 48 dólares. E uma KKZ Hardnet que eu não tinha visto, 57 dólares. 184 dólares pro Papito Saulo. Boa demais! Vai segurando, tá? Bora, vou vender a USP Cyrix. Vou vender a Alpazimov também. Vender essas daqui, vou vender, vender, vender. Vou vender essa. Mano, essas duas. Vou vender essas daqui. Vou deixar guardada essa KKZ Hardnet. Estamos com mil dólares. Vou abrir mais dez minha, mano. Porque a minha caixa hoje tá como? Vai segurando. Vem. Vem. Mano, imagina se eu ver um Butterfly Fade. Uh, mais uma. Uh, boa! Imperatriz e Asimov. 34 Asimov. 44 a Imperatriz. 130 dólares. Profite de novo, Papito. Vai segurando. Ó, vou vender tudo. Vou abrir mais dez. Mais dez do Saulo. Vem, 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 vem. Mano, eu tô sentindo que tem faca hoje na minha caixa. Não sei por quê. Nossa! Agora foi péssimo. 17. Nossa, perdeu muita grana. Vou abrir mais dez só pra tirar a prova real, mano. Foram duas aberturas muito boas e uma péssima. Cruzem os dedos. Ó, veio o Du... Hum, foi boa também, não. Não foi boa. Melhor a gente sair da minha caixa. 41. Uh. Tava ruim. Agora parece que piorou. Vamos fazer o seguinte, mano. Eu vou vender essa AK Casey Hardware. Mano, eu vou vender essa Desert Eagle aqui também. Estamos com mil dólares. 86 bonus points. Eu vou desistir da caixa do Fallen, mano. Vou desistir da caixa do Fallen. Eu vou abrir mais uma do Cold no modo rápido. Hum, veio a Desert Eagle. Mas não veio a Factor New. Veio uma provavelmente de teste, de bem desgastado. Não sei. 27 bonus points ainda. A gente vai abrir uma caixa do device no modo rápido. Pay? Ruim. E agora com 1.034 dólares. Mano, a caixa de luva tava por 148 dólares. Só que esgotou. Nossa, quem abriu por 148 dólares, tá feito. Tá feito demais. Mano, o que eu vou fazer, mano? O que dá pra eu fazer aqui, mano? Eu tô pensando em abrir 10 vezes a caixa Magic. Só que ela custa 69 dólares. 70 dólares na Magic, mano. Vai, vamos arriscar 10 vezes a caixa Magic. Essa caixa pode vir muita skin top. Vamos torcer aí pra vir coisa legal. Se não, já era. Uh, 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 uh. Boa, para, para. Ai, mano, se para aqui, mano. 492 dólares voltou. A gente gastou 690. Dejuizaço, mano. 836 dólares. Dá pra gente abrir 5 vezes a caixa de faca, mano. E aí, hum, não dá pra gente abrir 5 vezes. Dá pra gente abrir 4 vezes a caixa de faca só. E ainda sobra 146 dólares. Olha, o cara acabou de ganhar uma... Uma navaja Doppler linda. Hum, me lasquei de novo. Me lasquei, me lasquei. Nossa, mano. Pera aí, mano. Pera aí, o que a gente vai fazer? 146 dólares. Mano, eu vou abrir a caixa da Bitcoin. Bitcoin, 5 vezes. 5 vezes a caixa de Bitcoin. E aí, depois a gente vai por upgrade. Pra ver se a gente consegue alguma faca legal. Porque até agora a gente começou muito bem. E depois a gente foi se ferrando. Nossa, mano. A Bitcoin também lascou pra nós. 62 dólares. A gente gastou um pouco mais que isso. Vou vender aqui. Vou guardar essas duas. 10 dólares e 91 centavos. Dá pra abrir uma caixa do Saulinho. Uma. Uma única caixa. Vamos ver se uma caixa do Saulinho faz milagre. Tomara que faça, né? Nossa, se passa pra Butterfly. Para o Nalp Fobos. Tá, vamos aqui no aprimoramento agora, mano. E vamos tentar fazer uns aprimoramentos loucos, mano. Vamos tentar aprimorar essa Shadow Daggers para uma. Mano, eu vou tentar fazer aprimoramentos de 30% de chance de vitória. Se der certo, deu. A minha nova estratégia. Minha nova estratégia é 30% de chance de dar certo. Tem que ser 30 cravado pra dar certo, mano. 33, 29, 30. 30. 30, 30.03. Uma M9 Freehand. Bora. Deu ruim. Deu ruim a primeira. Já avisei que vai dar merda. Vamos tentar Flip Doppler, mano. Que é praticamente 30%. Vai. Deu ruim de novo. Ai, meu Deus do céu, mano. Agora eu vou tentar essa Akaneon, mano. Tentar essa Akaneon para uma Butterfly de 190 dólares. Qual a chance, né, mano? Deu ruim também. Não é possível, mano. Será que a gente vai sair de novo no Preju? Vou tentar essa Buzzkill em uma Shadow Daggers Fade de 150 dólares. Para, 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 para. Não acredito, mano. Vocês estão de sacanagem. Tá. Agora temos só mais duas chances, mano. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esses 4 dólares. Eu vou abrir uma caixa do esmalte. É o quê? É o quê? Mano, eu abri uma caixa. Veio uma luva de 117 dólares. Uma caixa de 4 dólares. A gente transformou. Quantas vezes é isso? Calma aí. Calculadora. O quê? Eu não estou acreditando. A gente multiplicou 29 vezes o nosso dinheiro nessa abertura. Você é louco, mano. Pua. E agora dá para a gente fazer um contrato com tudo isso. Dá um contrato de 350 dólares para ver se... Mano, tem que dar bom. Vai. Eu confio. Ai. Veio uma Ursus. Ai, meu Deus do céu. Minha sorte hoje está negativa. Ai, rapaz. E agora a gente pega essa Ursus e tenta fazer loucura com essa Ursus, mano. Vamos tentar transformar essa Ursus numa luva. Fundation. 94 para 130. Deu bom. Deu bom. Agora a gente pega essa luva de 130. Essa luva de 130 e tenta jogar para uma M9 de 180. Perdemos. Ai. Fica a dica para vocês. Não sejam loucos igual o Menino Saulo. Menino Saulo ganhou muito e perdeu tudo. Ganhou uma luva na caixa de 4 dólares e perdeu tudo. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Então, qual que é a minha dica para vocês? Profitou? Parou. Tipo, abriu a caixa de 4 dólares, ganhou uma luva, pega a luva e já era. Acabou. Agora, a gente ainda tem uma Alpi Neonor de 22 dólares que é para vocês. Vou pegar essa Alpi para vocês. E para participar do sorteio dessa Alpi é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Comentar, hashtag Alpi, o seu trade link do lado. Para vocês verem que eu estou numa maré de azar aqui no site, mano. Foram dois vídeos de Profit, depois um vídeo de Preju e hoje mais um Hip. Para vocês verem que não tem batota. Tipo, não tem. Tipo, ah, o Saulo tem chance a mais que os inscritos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ó, rapaziada, chegou uma nova notificação de troca. Tá aqui, Alpi Neonor, 144 reais para vocês. Aceitei a troca aqui já, ó. E tá no meu inventário. Para você participar do sorteio dessa Alpi Neonor, veterana de guerra, que vale 144 reais. É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Alpi, o seu trade link do lado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, rebenta no like, se inscreve no canal. Infelizmente, não é todo dia que dá Profit. Hoje, infelizmente, deu Hip. Mas no próximo vídeo, eu vou voltar para aprofitar muito. Quem confia, digitão. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Um beijão do Saulo para todos vocês.